Aí acorda, merenda, dorme de novo, esses dois é uma energia que não para, aí essa daqui dormiu, aí só acordou porque a moça da unha veio pra cá, aí ela que tava falando que é a moça da unha, a gente tô aqui fazendo minha unha nos pés, tava... Para, Té! Ai, tô me sentindo uma lisa do Blackpink. Meu Deus! Na apresentação do cara, 5 horas faz o show em 2024. É, eu também olhei assim pra ela, moça, quando ela falou isso. Ah, moça, senão a gente tava me julgando, né? Amém, espero que eu esteja. Olha aí, lisa, processa aí. Olha, olha, olha a sada. Aí hoje, sexta-feira, adivinha o que temos? Cabelo maluco na escola delas. Isso mesmo, no ensino médio vai ter cabelo maluco. E o ensino fundamental não tem cabelo maluco. Não dá pra entender, né? Achei que era só pra criança, mas não é, então tá ótimo. E aí eu chamei a menina pra aqui, pra vir pra cá, arrumar esses cabelos, elas vão ter as ideias delas e vão fazer os cabelos. As ideias delas? Não, amor, jamais eu tenho ideia delas. Não é cabelo maluco? É. Então vamos colocar o que tá acontecendo. Como assim? O que tá acontecendo no momento. Coisas tipo assim, recentes. Tudo recente tá acontecendo nesse momento. Começando com o Kelly. Vamos colocar aqui o quê? Óleo. Óleo natural vem da onde? Da fonte de cabelo de Kelly. Ela lava hoje com duas horas, depois já tá oleoso, bicho. Não dá. Ah, pra fazer o quê no cabelo dela? Botar um pedaço de óleo, né? Uma lata de óleo aqui e botar aqui, ó. Óleo natural, aqui. Que é pior que cabelo maluco, então vai, que é. Todas as mulheres com cabelo oleoso. Gente, o meu é seco, o meu dela é oleoso, então tá tudo bem. Daninha, do pessoal aqui, pra Daninha? Daninha, ó. Tá marido? Tá marido, já sabe, né? É a maior. Vamos ficar em off, depois vocês verem. Essa daqui, amor, tá sofrendo pelo pedido de namoro, que nunca saiu nessa vida triste dela. Infelizmente. Amor, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui, ó. Fazer um bolinho. Botar aqui, ó. Um anel com o negócio aí. Botar. Berra, acorda. Pede aí namoro. Pede namoro. Vai ser desse jeito, bicho, pra pedir. Só forçando. Na naturalidade não está indo. Vamos forçar agora esse pedido de namoro. Pior que eu gostei, nada de ideia. Leva até a rasta. Vamos primeiro. Não. É a babadeira. Ah, é tamarindo. Tamarindo com o dedo. Só no 3. É real, gente. Ela está fazendo o cabelo dela com o óleo do cabelo dela mesmo. Não lavou o cabelo nem nada. Vou não. Não aguento. 7 dias sem lavar o cabelo. Com o óleo. Tudo. Ela acha isso lindo. Aí até fala, ela zou na onda. Daniela, não tem jeito não. Já foi dormir de novo. E está com o cabelo pronto, viu? Não, minha filha. A escola é já, já. É o quê? Avô. Uma make pra combinar com o cabelo, Daniela. Misericó. Que sono é esse, hein? Aqui em casa, todo mundo está na sala. Por quê? Porque eu vou desocupar a casa da Francesca. Criei vergonha na cara, né? E aí eu estou fazendo a faxina nos quartos. E os quartos ficam limpos. E a gente conseguir dar uma geral nos quartos. Tem que desocupar. Todo mundo ficou nessa linha aqui hoje, ó. E o sofá por aí. Até que horas vocês vão dormir? Até que horas vocês vão dormir, hein? Tu tem aula já, já. Tu sabe que tem cabelo maluco pra fazer? Ou tu só pensa em VT, quebradeira? Hein? Tá sonhando com qual? Do teu macho? Hein? Não é porque é de maior que no rapaz escola não. Já faz uns três dias, rapaz. Faltando aula, rapaz. Que vergonha na tua cara, rapaz. Bora, rapaz. Rapaz, escola hoje de novo, não. Não vou. Vai ou não vai? Não vou. Que horas? Tu já viu tuas irmãs tudo de cabelo maluco na cabeça, rapaz? Não. Nem deu conta do teu. Nem sabe o que tu vai fazer. Não, minha filha. Não. Vim engano não, viu? O que? O que? Guardar as coisas de vocês no apartamento. Nós vamos desocupar a casa. Nem ajudou na faxina. Diz que ia deitar cinco minutinhos. Deitou cinco minutinhos, levantou. Diz que ia deitar mais cinco minutinhos. Toma cinco minutinhos, cinco minutinhos. Toda vida que eu venho chamar é cinco minutinhos. Tu nem fez tua parte na faxina. Tu não vai pra cabelo maluco, pra cabeleireiro sem fazer tua parte na faxina, não. Porque do mesmo jeito que tu falta escola, por causa de macho e por causa dos teus vinhos, tu vai faltar escola hoje pra arrumar a casa. Entendeu? Vai. Vai safar a escola não. Eu quero arrumar a casa, porra. Tu comprou todos os cabelos, teu cabelo maluco? Não. Então pronto, arrumar a casa, que eu comprei os produtos de limpeza. Bora se levantar aqui, bora meus amores. Acredite, dobra o lençol. O que é, madrinha, que tá rindo, né? Já demora a vir. Viva no meio dos mundos, apanhando de macho. Apanhando de macho, sabe, meio do mundo. Somo daqui dois dias daqui de casa. Aí chega, deita, toma uma taça sozinha de vinho e pronto, some. Não, minha filha, vinga não. Essas daqui, meu Deus. Só vem também quando os machos dão pra trás. Aparece. Aqui em casa vira um abrigo. Levantar e arrumar a casa. Fia de cima não, só verdade. Bora. Tá chato, porque VT veio e eu não deixei ele ver ela. Peguei o telefone. Não, 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 não. Aí ele voltou, tá lá. Quer não? Quer nada. Tá na dúvida se ela vai ser 02. Ou se ela vai ser a mulher da vida de VT. E VT tá mandando direct aqui, com o olho das caras, minha filha. Deixa eu até postar um print que eu fiz mais cedo. Agora levanta. Agora já despertou, velho. Como? É o quê? É o quê? Ele falou o quê? Ele falou que ela é má influência, que quando pegar ela vai ser a traque, vai dizer umas verdades na cara, que tá poluindo sua mente, que ele tem que chegar logo pra afastar todo o mal, todo o carrego. O pior que o carrego é ele. Quando junta com a racha, a racha fica assim, ó. Cheia de mais, 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 choradeira, não sei o quê. Hoje mesmo é mais, mais, mais aonde? Tô com a sala direto. A gente vai acabar então com tudo agora. Não vai mais, não vai mais ligar pra ele. Eu não, amor. Só sem futuro aqui em casa. E eu tento ainda ajeitar vocês, menina, mas é complicado, viu? Eu tento colocar no eixo. Essa outra, quando eu dou a um brechinha, que eu pisco o olho, tá vendendo foto, menina. Aí vem pra cá, eu digo, tira isso do ar, garota. Aí ela tira do ar. Aí ela vai pra Recife, ela bota no ar. Mas um pouquinho, tava tudo no mundo jogado. Ela só tava só nas pré. Daqui a pouco eu não tinha mais nenhuma exclusividade. Eu tenho mais conta. Não. Ela tá dando uma bomba só dela. E o teu, né, não? O meu? O teu, né, não? O meu? Eu conto ou tu conto, gatinha, das ligações de hoje? Não, mulher. Porque já ela se faz de dia, samaritana, morrendo, ela quer. Porque hoje teve ligação no banheiro, que eu ouvi de longe. Eu digo não? Eu digo não. Por favor. Eu digo o nome? Eu digo o nome? Quis que eu digo? O meu nome dele é lá de Recife, só que tá longe, né? Como é o nome dele? É do Cabelinho Loura. Lucas. Tu não tá lá dormindo, mona. Lucas Posse, achei o nome. Não, não é se esconder, não. É ficar na posse do Lucas. O que não é, Lucas Posse? Eu tava na cama, gatinha chamou a minha filha. Pro banheiro. Quando que tava de gatinha, de novo, fui lá e tu meus telefones. Então você me telefona aqui. Eu tô pra falar que ela é muito bonita. Eu só vou responder que é... Como é que tu respondeu? Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Aham. Eu vou... Tá aí nessa besteira. Vou tanto. Todo mundo fazendo cabelo maluco. Agora que eu perguntei a coordenação, era fundamental 2 e médio. Foi o que até fez? Não fez. Tá bom, deixa eu te obrigatar aí. Ah, é? Porque... Ah, então mentiu, né? Semana passada teve o... Agora, o boletim de terceiro trimestre, que tá com um monte de recuperação pra fazer. Tem três. Um monte não, bicha. Então pronto. Três. E já tá tudo recuperado. Não, lá no sistema não tá. Só vamos colocar a nota do professor. Ou seja... Eu vou colocar a nota do professor, a gente vai colocar essa nota, aguarde. Eu vou chegar tombando todas. Mentira, não pode ser, mas pode ser segunda. Que hoje não vai ter. Tombando você não vai estar, porque você paga de que arrasa. Não, amor, eu arraso. E eu nunca ia saber, porque eu acreditava na nota que ele trazia, né? Agora, cada vez que ele trouxer uma nota, eu vou perguntar se tá no sistema. Mentira, sabe o que é da caição do segundo simulado? Foi a da caição de tudo da minha vida, bicha. Foi a da caição. Sabe o que é um tom? Foi assim, ó. Cai de vez. Aí hoje não tá indo de cabelo maluco, não tá participando das coisas. Não, amor, isso aí não vale o ponto de jeito, mãe. Mas é só que vale o ponto de... Eu não sou palhaça de jeito nenhum, amor. É, você quer não são palhaça, por acaso. São. Ô, Maimolta, eu não sou obrigada aí pra ser uma... Aí fica de caixi quando chegar. Não, meu amorzinho. Esse menino, eu vou te mostrar. Quer saber por que eu vou ficar de caixi quando ficar com uma... E é palhaça que não, Té. É parte de palhaça que eu vou dar escola. Não, Luiz, isso aí é só pra se vir em criança, em dias de criança. Amor, eu não sou obrigada a consumar uma nota no meu cabelo. Eu vou com meu cabelo assim, ó. Natural. No máximo, nada. Nem caquinhas. De jeito nenhum. Quer ver palhaça, vai pro circo. Sou obrigada não a colocar uma de coisinha no cabelo, não. Quer ver coisinha no cabelo? Não tá rindo de quê? Tá achando lindo que tu não fez nada também. Eu não falei nada. Tudo que tá derrado, tá achando lindo. Mas, canvê-se, amor. Não vai passar na cabeça, não. Eu não fui pra escola, mas eu tirei nove na... Tu vai arrumar ali fora, fazendo faxina ali fora? Eu não fui pra fazer faxina. O que que eu faço? Geral. Lavando babado. Aí tu não vai pra escola hoje. Ah, tá marrinha aí, Té. Não, não tá passada. Tu lembra do babado, do primeiro bimestre, quando foi que tu te caiu? Sabe por que tu te caiu, né? Que que é? Carra de vitinha. Por causa do primeiro macho. Ah, agora é por causa de VT. No terceiro bimestre. No quarto bimestre, três capatários não. Foi nesse jeito. Tu acorda, bicho, senão tu vai derrubar de novo. Tem que mandar pra onde? Pra casa? Aham. Fica brincando. Brinca. Claro que não, amor. Daqui a não sabe que ninguém me tira, querida. Olha aqui. Acaucamente. Mulher, primeiramente. Você já sabe que eu não gosto das coisas, né? Aí se eu fosse, ia colocar o nome meio bonitinho na cadeira. Porque já sabe o que ela ia colocar. Ou ela ia colocar um negocinho de cola rato. Cola rato? De comer rato. Ou de cola rato. Ou ia colocar o nome de VT. Ou ia colocar o nome de outras coisas. Ou ia botar o negócio de moto. Ou ia colocar o negócio de gel. Que gel, que gel, gente? Amiga, é que eu sou amiga que eu falo essas coisas. Ela só passa o vídeo enquanto ela fala essas coisas. Eu perdi, eu não aguento. Vem cá, pede conversinha. Tira aqui. É só se esconder, né? Fala dos machos. Ou dá de dentro do nome dos machos, se esconde. Ai, você escreveu. Tem medo de ficar sem a estrela, não, amor? Tem, não? Tendo figurão, tá? A poxa da dica é um tal de gel e outro tal de grau. Oxe, que mulher, tira aí, porque você não tá bom. E tu é com gel, né? Que eu sei. Eu sei que tu é com gel e ação é do grau. Que mulher, eu sei que eu não tenho nada com ninguém. Que loucura essa de você. Oxe. Que vergonha tua, cara. Então, eu não tenho vergonha na cara, você sabe que eu não tenho. Aí você fala, esse tipo, ó, porque eu nunca fiquei na vida. Eu nem vi na minha vida sem roupa. Ponto, é só pra mim, não tô em chão. Eu nunca vi não, amor. Gata, minha, eu tenho que fechar a porra, não. É pra agarrar, minha filha. Geralzinha aqui fora. Ai, ela ganha uns presentes, quem tem que arrumar só meus, os presentes que ela ganha. Porque isso eu não tô em chão. É, o quarto que você dorme também ela arrumou. Não, mas aí eu não sou obrigada, não, amor. Agora na sexta, não. Só não, amor. Eu não ganho assim. Eu tô ganhando, amor. Eu ganho pra mim. Mano, então pronto, isso tá ingrato. Não, mas... Isso aqui que tem essas esponjas aqui no chão, gente. Eu não entendo, quem foi que colocou essas esponjas aqui no chão? Você, pegue. Deixa de graça, deixa de graça. Isso a gente tem gente jogando esponja novinha, gente. Olha só, isso aqui tá novinha. Como é que a pessoa tem que abastar de jogar isso aqui no chão? Tem que dar um jeito no seu espelho, viu? Então vai abalado, deixa a seixa jogada aí, ó. Pega a esponja. Tá bem, perdão, eu tô dando uma crítica construtiva. Eu quero colocar no lixo, não tem como. Eu vou abarrar isso aonde? Comer tudo, deixa só os pacotes, né? Não, mulher. O quê? Só os pacotes secos. Olha, ó. Olha isso aqui, amor. Bicho, a dona manda... Gente, mandem agora, tipo assim, uma coisa mais vegana, um coco, um cambuco de coco. Minha filha, vai ter que mandar só porque vai ser ela vegana. O quê? Meu Deus, eu também preciso do que ela precisa. Então, as boas meninas, eu vou ali deixar minhas cria na escola, tá? Tá o telefone todo. Cadê minha madre, hein? Minha não tanto, né? Que ela, depois que foi para as bandas dos hotéis, que absurdo. Minha sinuza atacou. Tu vai comigo? Sim, claro. Olha essa bacharia aqui, gente. Minha sinuza atacou. É isso, hein? Tô arrumando a casa, amor. Tô arrumando a casa. Meu Deus. Eu tô arrumando. Aí, quando eu terminar aqui o meu serviço, eu vou me jogar na piscina, tomar um banho, chuveirão, lavar meu cabelo. Entendeu? Fazer um babyliss, babado. Acho que eu vou adorar meu pelo também. Entendeu? Quando minha mãe sai, eu vou, né, arrumando a casa com... Você é? Amiga, você já tem que dar uma... Amigo, você é icônica, você tem que cair das sereias. Vai, sereia, sai dessa lágrima. Vamos para a escola, vamos. Eu chego já, viu? Juízo aí. Devolvi o celular, viu? Juízo. Tá, mulher. Juízo. Deixa eu ver esse carro na minha nariz aqui de novo, gente. Tchau. Tchau, amiga. Meu Deus, meu nariz. E esse dozeiro quando vem? É babado. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Vou se infundando até daqui a pouco. Ela fica me perseguindo por uma meia hora. Aí hoje é o dia do cabelo maluco. Não sei se vai ter mais alguma coisa. Possivelmente é só uma festinha do cabelo maluco. Por isso podemos chegar um pouco tarde. Pegar as mãozinhas, vamos? Vamos olhar? Vamos. Cadê o abençoado, hein? Oxe, mãe. Vou pegar as mãos pra orar. Cadê o seu adeus mais um dia. Eu posso ter que constar aqui. Bora, né? Bora. Arrasa e vira os cabelos malucos. Tá bom, mulher. E que pelo menos vai nos pontinhos, né? Pra ajudar vocês. Eu queria, né? Que coisa é isso. O meu sonho. Então vamos, vamos cuidar, vamos cuidar. Tá bom. Beijo, mamãe. Te amo. Deus te abençoe. Tchau, meu amor. Deus te abençoe. Juiz. Daqui a pouco tira esse óleo, Cat. Vamos lá. Tá bom. Minha filha, bora sair. Ai. Ai, meu senhor. Eita, 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 eita. Ai. Tchau, eu te amo. Tchau, minha filha, meu amor. Deus te abençoe. Já rasgou a bolsa. Tá com outra bolsa. O quê? A rodinha quebrou. Ai, Deus. Vem, Té. Meu cabelo, meu cabelo. Bora, menina madre. Bora, menina madre. O cabelo tá dando errado. Já tá se caindo. Eu amo, eu amo. Vai, vai, vai. Vai pra eu respirar um pouquinho. Ai, meu Deus. Não acredito. Ai, vou espirrar. Simbora. Tchau, futuro do meu país. Não sei nem o que foi isso, não. Vamos? Ui. O que é bom pra ser usido quando fica nessas crises espirro, aí, gente. Manda aí no direct. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.